As provas da primeira etapa do Revalida 2020 serão aplicadas neste domingo. Foram mais de 15 mil inscritos. O exame é obrigatório para quem se formou em países estrangeiros e quer exercer a medicina no Brasil. O INEP recomenda que o participante leve o cartão impresso. O documento contém informações como o número de inscrição, data, hora e local do exame e registra se o participante conta com atendimento especializado. As provas vão ser aplicadas em 13 cidades às 7 horas da manhã e às 2h30 da tarde no horário de Brasília.